Olá, contadores, empresários da contabilidade, amigos, empresários em geral, mais uma vez estamos no seminário contabilistas falando da reforma tributária. Hoje estamos recebendo, para fazer as perguntas, o presidente do Ibracom da 5ª Região, Marco Antônio Fabri. Muito obrigado, Fabri, pela sua presença. E, para responder sobre a PEC 110, nós estamos com o deputado Luiz Carlos Jorge Rauli, professor de Economia e Educação Física. Educação Física, para os contadores, é bom, viu, doutor, porque a gente não faz lição de casa, ninguém faz exercício físico aqui na contabilidade. O deputado já iniciou na carreira pública com 22 anos, foi secretário da Fazenda no Paraná, teve sete mandatos consecutivos na Câmara do Deputado Federal, hoje atua como consultor para autoridades em finanças públicas, economia, matéria tributária e outros temas. Foi autor e relator de diversas leis, como a Lei Candi, Lei do Compreve, Lei das S.A.s e diversas. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Vou passar a palavra para o Marco conversar com o senhor. Obrigado. Boa tarde, deputado Rauli. É um prazer recebê-lo aqui na sede do Sescom, para essa entrevista. O senhor que é o autor intelectual da PEC 110, tema desse nosso bate-papo. Para as suas considerações iniciais, qual a importância de uma reforma tributária para o país nesse momento? O Brasil precisa de um novo sistema tributário, harmônico ao sistema internacional da OCDE, com o IVA na base do consumo, manter o seu imposto de renda e aperfeiçoar o imposto de renda, e aperfeiçoar os seus impostos patrimoniais. O IVA brasileiro, que não existe, ele é uma miscelânea de tributos, que acabou ocasionando o manicômio tributário brasileiro, e com tantas incongruências, inconsistências, que acabou destruindo a economia brasileira. Há 42 anos, o Brasil parou de crescer, como cresceu nos 80 anos anteriores. O Brasil teve um período de 30 anos, do começo do século XX até 1930, crescimento de 5% ao ano. De 1931 a 1980, um crescimento de 6,3% ao ano, com o dobro do crescimento americano. De 81 para cá, nosso crescimento caiu para 2%. Exatamente no momento que começou a ascender o crescimento dos tigres asiáticos, o Brasil declinou, porque ele tinha uma deformação de origem do sistema tributário, editado em 1965, com a Emenda Complementar 18, que dividiu a base de consumo em três. Pegou a base do consumo, ao contrário do que a Europa e os demais países desenvolvidos do mundo adotaram um imposto único na base do consumo, nacional, destino e alíquota por fora, o Brasil adotou tudo ao contrário. Dividiu a base de consumo, desmembrou os serviços e deu para o município, com o ISS, deu os bens para o Estado, com o ICMS, e ainda criou um adicional de tributação de bens, que é o IPI, o famigerado IPI. E após a Constituição de 88, com as derrotas de partilha que a União sofreu na Constituinte em favor de Estados e Municípios, perdeu grande parte da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, e perdeu seus impostos únicos para os Estados e Municípios, a União Federal piorou o sistema, que já era o pior do mundo. Então, o sistema tributário brasileiro hoje é o que mais contribui, mais de 50% do custo Brasil, que travou a economia, acabou com a economia de mercado, destruindo o nosso capitalismo, destruiu a concorrência e acumulou todas as mazelas que são a maior sonegação do mundo. O Brasil hoje tem mais de 25% do PIB na informalidade, com 8% de sonegação fiscal ao ano, tem 700 bilhões de renúncias fiscais dentro do sistema tributário brasileiro, tem uma inadimplência que já soma 45% do PIB, o estoque de dívida ativa a receber da União, Estados e Municípios, acumulando ao ano em torno de 3% do PIB de inadimplência de pagamento dos impostos declarados, tem um custo burocrático que vai de 1% a 2% do PIB, o Banco Mundial fala em 1% do PIB, o IBPT fala em 2%, tem um estoque de contencioso calculado pelo INSPIR de São Paulo de 75% do PIB, contencioso administrativo e judicial, 7,5 trilhões de contencioso, 4,5 trilhões de dívida ativa, e uma renúncia fiscal e uma inadimplência que somados dá 10% do PIB e 1 trilhão de reais, e de 100 a 200 bilhões de custo burocrático. Esses custos oneraram todo o setor produtivo brasileiro, da base da agricultura até a indústria, onerando o consumidor brasileiro, e hoje é o dia do consumidor, que está pagando, além dos 33% do PIB de impostos que a população brasileira paga por ano, está pagando 10% a mais de impostos por conta das renúncias fiscais embutidas nos preços, e a inadimplência está embutida no preço. Então, em função de todo esse dano, esse estrago, a manutenção do atual sistema tributário não favorece a ninguém. Ele destruiu o nosso crescimento econômico, que nos últimos 10 anos, se nos 40 anos deu 2% de crescimento, foi o menor crescimento de emergentes do mundo, nos últimos 10 anos o crescimento foi zero. Então, o Brasil nem voo de galinha tem mais, é um crescimento tipo crina de rabo de cavalo, só vai para baixo. Então, minha consideração inicial, que não fazer o sistema mundial preconizado e usado por mais de 170 países do mundo, 177 países do mundo utilizam o imposto de valor agregado, que deixa neutra a cadeia produtiva, porque quem paga o imposto é a sua excelência, o consumidor, não são as empresas. Então, se não fizeram a reforma tributária, o Brasil continuará com alto desemprego crônico, subemprego, continuará com baixíssimo crescimento econômico e com os piores danos sociais do mundo. O Brasil passa muito mal. Enfraqueceu o Estado brasileiro, enfraqueceu as empresas, principalmente as indústrias, e o agro só naufragou, porque eu tive a honra de fazer, em 1996, ser o relator da Lei Candir e coloquei o artigo das exportações, a deconeração das exportações. E as micro e pequena empresa conseguiram sobreviver, porque em 2006, o Jorge não relatou, mas eu fui o relator do Super Simples e do MEI, do Simples e do MEI, que foi presidido a comissão especial pelo nosso presidente do SEBRAE Nacional, Carlos Meles, grande, eminente, parlamentar, e eu tive a honrosa missão de ser o patrono do Simples e do MEI. E eu também fui o patrono da inclusão dos contabilistas brasileiros no Simples brasileiro. Então, faço esse registro, porque eu sempre tive uma ligação muito grande com os contabilistas, desde quando eu fui secretário da Fazenda do Paraná, há 35 anos atrás. Então, minha relação com a contabilidade é muito grande, e tenho certeza que esse novo modelo tributário que está sendo discutido e deverá ser votado no Brasil vai ser o grande instrumento para a retomada do crescimento da justiça social e que vai trazer para os nossos filhos e netos, porque nós não vamos ver o Brasil chegar ao primeiro mundo, a nossa geração ficou comprometida nesses últimos 40 anos de iniquidade do sistema tributário. Então, eu posso assegurar vocês com toda a convicção, com 50 anos de vida pública, como economista que sou e com as especialidades que eu desenvolvi ao longo desses anos todos, que o Brasil precisa do novo sistema tributário urgentemente, já passou do tempo. Então, meus cumprimentos aos contabilistas do Brasil. Em homenagem ao consumidor brasileiro, nós vamos eliminar todas as gorduras que estão nas costas dele, diminuir os preços dos seus produtos, diminuir o custo das empresas, porque hoje, infelizmente, esse sistema tributário vem matando empresas, emprego, salário líquido, o poder de compra das famílias e também matou a economia mais pungente do mundo, que tem as maiores riquezas do mundo, que é o Brasil. Nesse imenso território, o Brasil tem os melhores solos, a melhor agricultura do mundo, alimenta mais de um bilhão de pessoas. Então, o que nós precisamos fazer aqui é uma conscientização que o novo sistema tributário é bom para todos, e principalmente para o consumidor brasileiro e especialmente para os empresários da agricultura, da indústria, do comércio, do serviço e os profissionais liberais e para os contabilistas. Deputado, obrigado pelas considerações iniciais. Muito bom esse cenário que foi apresentado. E aí, como é que a gente poderia resumir a PEC 110 e, principalmente, diferenciá-la em relação à PEC 45 e à PEC 46? A PEC 110 e a PEC 45 são primas e irmãs. Ela tem a mesma matriz que é o IVA, adotada pela OCDE e recomendada não só pela OCDE, pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano e por todas as instituições sérias do Brasil, é recomendado o IVA, o Imposto Único Nacional. Ou seja, o IVA, Imposto de Valor Agregado, acrescentado ou adicionado como queira, da PEC 110, eu resumo ele num tripé. Tanto é que a PEC 293, que é de minha relatoria na Câmara de 2018, subsidiou a PEC 110, que está no Senado, que foi absorvida pelo Senado da República. E da PEC 293 também saiu a PEC 45, que estava pensada lá e de autoria do SESIF. A PEC 110 previa inicialmente o maior número de tributos a ser extintos. E aí acabamos discutindo nesses últimos quatro anos com a Comissão Mista, relatada pelo Agnaldo Ribeiro, presidida pelo relator, pelo presidente Roberto Rocha, senador Roberto Rocha, que era relator no Senado, da 110, e o Agnaldo, da 45, foi criado, nós criamos um grupo misto, Câmara e Senado, e daí saiu um relatório compatibilizando das duas PECs que está dentro da 110. Então, o trabalho de fazer a junção das PECs, grande parte deles já foi feito no relatório do senador Roberto Rocha, que está disponibilizado no Senado da República. Então, a simplificação começa com a eliminação de cinco tributos, que é eliminar o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, dando lugar a um IBS, Imposto de Bem e Serviço para os Estados e Municípios, e uma contribuição de Bens e Serviços para a União Federal financiar a Seguridade Social. No Senado, houve por bem o senador Rocha atendendo à Receita Federal de ter uma contribuição ao invés do imposto, porque o interesse da União em substituir o PIS, COFINS, e no futuro também ele poderá substituir todos os tributos da Folha, o patronal, o INSS patronal da Folha, Salário de Educação, Fundo Rural, Sistema S, IOF, ICIDS, poderá ser incluída todas no IVA, na CBS Federal, porque esse dinheiro é todo para a Seguridade. E a Seguridade Social financia a Previdência. A Previdência Social brasileira hoje paga 40 milhões de aposentadorias e pensões. Financia a Assistência Social, que tem mais de 50 milhões de pessoas que vivem da Assistência Social Federal, e também a Seguridade financia a Saúde, o SUS, que atende 175 milhões de pessoas no Brasil. Então, houve por bem o relator com entendimento da consultoria da casa, entendimento com o próprio pessoal que defende a 45, ter um IVA dual de lei única, nacional única, cobrança única, nacional, alíquota por fora e destino. E o segundo pé do tripé, primeiro é a simplificação, que começa com cinco tributos e poderá envolver todos os demais tributos, inclusive a folha de pagamento no IVA, e, em seguida, entra a cobrança em tempo real. A tecnologia hoje nos permite sair da área do tempo analógico, que é o sistema hoje, que você declara, você tira a nota de entrada e de saída no final do mês, a contabilidade faz a apuração dos créditos para preencher o DARF. Esta etapa com a tecnologia 5.0 oferecida inicialmente pelo doutor Miguel Abuabi, um dos maiores especialistas do Brasil na área de TI, oferece a cobrança em tempo real fazendo o casamento da nota fiscal eletrônica com o pagamento do boleto. Hoje, a nota fiscal eletrônica não conversa com o boleto do pagamento que as empresas recebem. Então, com o 5.0, cobrança 5.0 no ato da transação de compra e venda, vai substituir o modelo declaratório para o modelo de crédito financeiro. E o terceiro pé do tripé é a devolução do imposto para baixar renda. Essa é uma sugestão que eu recebi em 2016, 17, de um auditor fiscal do Rio Grande do Sul, Giovanni, que eu adotei na PEC 293, que foi para a PEC 45, para 110. O cashback é a devolução do imposto para as famílias do cadastro único em tempo real, como é a nota paulista, a nota paraná e a nota gaúcha, e outras notas fiscais tem pelo Brasil. Resumo do resumo, os casos que são excepcionais de jurídica, os casos de jurídica para jurídica eu não vejo problema de nenhum do IVA, porque as notas, os créditos serão absorvidos de uma empresa para outra. Por exemplo, o escritório de contabilidade prestou serviço para a empresa, ela interna esse crédito do imposto que ele vai pagar, porque uma das propostas do Big of Wab é inverter o pagamento, a empresa não vai precisar mais fazer o DARF, o boleto, ela vai ser automática, instantânea, gerando-lhe um crédito financeiro a cada compra que ele fizer, não mais pela venda e assim sucessivamente. Então, com o crédito universal, todos os créditos serão absorvidos e desde a agricultura que hoje é micada, o agricultor brasileiro é o mais lesado no Brasil, porque ele fica com 12% de resíduos de crédito que ele não consegue receber, repassando isso no preço para a frente e quem vai receber esses créditos é o exportador, a trade, que sempre são as grandes empresas multinacionais e algumas poucas empresas brasileiras e algumas poucas cooperativas. resolve o problema do crédito, exportação zero de impostos, o ativo fixo zero com devolução em tempo real dos créditos do ativo fixo. E com isso você vai ter um sistema neutro em que o agricultor, pela primeira vez na história, vai receber de volta o seu tributo que hoje não recebe, a indústria vai ter 100% dos seus créditos devolvidos e o varejista também. Remanece a questão dos serviços, que se resolvemos transferir a carga tributária do patronal e os outros encargos da Folha, com exceção do INSS do Empregado e Fundo de Garantia, que não tem como transferir, para o IVA, você dilui isto para todo o Brasil, nas 21 milhões de empresas que nós temos e faz com que o sistema fique o mais moderno sistema de IVA do mundo. Cobrança em tempo real, crédito em tempo real, cashback em tempo real. Deputado, na palavra do senhor, no começo nós tínhamos na 110 a questão da contribuição social, a CLL e o CID. Então, hoje já não se fala mais nesses dois tributos na PEC, da unificação do CID e da contribuição social? Não, a CSL ia fazer fusão com o Imposto de Renda. eu entendo que o governo federal, na Constituição de 88, quando ele perdeu 15% do Imposto de Renda para os estados, porque os estados e municípios já tinham 32% do Imposto de Renda e passou para 47%. hoje é 50% da arrecadação do Imposto de Renda pertence aos estados e municípios. E 57% na época passou para 57% e o IPI hoje é 60%, a União Federal perdeu interesse por esses dois tributos. Daí ela criou o Imposto de Renda disfarçado de Contribuição, a CSL. Então, a proposta original da PEC 110, da 293, é a fusão da CSL no Imposto de Renda. Então, não se trata de transferir a CSL para o IBS, para a CBS, para o IVA Federal. Então, sim, na proposta inicial da 110 tinha nove tributos, que seria a CID, adicionar todas, nós temos 36 CIDs, adicionar a Salário de Educação, Fundo Rural, o IOF, famigerado IOF, que é o imposto que tributa o empréstimo, é um imposto que tributa o cheque vencido e o cartão de crédito vencido. Eu chamo ele de imposto vampiro, chupa-cabra, não mata o paciente, mas fica sugando o sangue de quem está devendo. Então, é o mais estúpido e idiota imposto do mundo. Então, eu proponho que nessa primeira etapa o governo federal trabalhe com três impostos sendo extintos, IPI e Piscofins, e numa etapa seguinte, que não depende de emenda constitucional, a União Federal poderá fazer por lei que a extinção do IOF transferir para o IVA, a extinção do Fundo Rural, Salário de Educação e da ICID transferir para o IVA, com o respectivo repasse do dinheiro para as respectivas ações. Como nós fizemos do PIS, o PIS-PASEP, o dinheiro é do trabalhador, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, 60% e 40% para o BNDES. Isso está lá no texto constitucional, repassando, constitucionalmente, como é repassado para estados e municípios. Então, é muito tranquilo esse repasse. Aí, sim, você garantindo a recurso para essas entidades, esses setores que têm tributações específicas ou contribuições, como é o caso da ICIDES. Aí, sim, ficaria uma higienização, uma limpeza completa do sistema tributário. Mas, somando todos esses pequenininhos, aí não dá 1,5% de arrecadação. Os cinco tributos que serão extintos, ISS, CMS, IPI, PIS e FINS, representa 13% do PIB brasileiro. O menor deles é o ISS, que é 0,9% da arrecadação. É um imposto nanico que existe há 55 anos e que nunca conseguiu sair, passar a barreira de 1% da arrecadação. Enquanto que o ICMS, em 55 anos, representa 7,2% da arrecadação nacional. Então, a ideia é que o Estado e o município tenham um imposto robusto. Hoje, o ICMS representa 21, 22% da arrecadação nacional e o ISS representa 2 e pouco, 3%. Então, os estados e municípios ficariam com um imposto sobre bem e serviço de base ampla, pegariam tudo, todas as transações digitais, tudo, uma base ampla, muito ampla, com enormes ganhos para os estados e municípios e ainda um adicional de imposto que você me perguntou o que tinha da 45, foi absorvido na 110, já foi absorvido, a autonomia que os estados e os estados e municípios terão de uma alíquota adicional a ser aprovada por legislação local. Somente uma pequena alíquota adicional para eventos necessários em caso de emergências. Deputado, qual a diferença do IVA da 110 para o atual ICMS? É total, o ICMS, ele grande parte é cumulativo, embora ele seja um imposto de valor agregado, ele não é automático, ele é declaratório, ele tem alíquota por dentro, o que é o pior do ICMS é a alíquota por dentro, é simplesmente abominável o que se faz com a cobrança do ICMS. O 18%, que é a alíquota de São Paulo, não é 18%, é 21%. E ainda mais com a última decisão do Supremo, que convalida que os outros tributos fazem parte da cobrança, vai para 23%. Então, a alíquota hoje do ICMS é de 23%, não é de 18%. E que é pior, a Fiesp fez um estudo já há alguns anos em que demonstra que a alíquota média industrial, somando o IPI, o PIS, o Fins, o ICMS, a alíquota média é 55,04% a alíquota média do setor industrial brasileiro. Tem a maior carga tributária do mundo, 30%, 40%, 50%. Deputado, o senhor poderia explicar um pouquinho mais para a gente a questão do crédito amplo para não demorar os 30 anos? 30 anos de discussão se dá crédito, se não dá crédito, deputado. Então, como o senhor e a PEC falam do crédito amplo, explica um pouquinho para nós o que seria esse crédito amplo. Os IVAs internacionais, o que é recomendado pela OCDE, nós trouxemos aqui o diretor do IVA na OCDE. Ele, a sua assessoria e vários vieram para o Brasil várias vezes e estão acompanhando que nós vamos adotar o que eles já adotaram há 70 anos. É o crédito universal. Qualquer que seja a compra que a empresa fez de bem e serviço, se acredita. não terá mais essa distinção idiota, estúpida, ignorante que o Brasil tem hoje de dizer que se o tipo do... se é sapato, se é tênis, se você é a luz do escritório, não pode acreditar, mas da planta industrial acredita, a conta de luz e etc. Então, o crédito universal é tudo que é crédito desde que seja pago. Então, o crédito financeiro. Hoje, o modelo brasileiro é do crédito escritural, que é um banzé no Oeste. Uma das piores coisas que eu vi nas minhas duas vezes que eu fui secretário da Fazenda do Paraná, que é o quinto estado do Brasil, indo para o quarto estado do Brasil, são os créditos. Crédito podre, nota fiscal calçada, paralela, todas as espécies estão dentro desses créditos. tanto que a Receita Federal, a Receita Estadual vive glosando o crédito, uma briga infindável. E o que é pior? Os créditos de exportação, os estados estão devendo mais de 150 bilhões para os exportadores brasileiros. Então, o que... E outra coisa que é pior, que não tem correção monetária os créditos. Então, nós vamos eliminar tudo isso. Vai eliminar a necessidade de distribuição tributária, margem de valor agregado, vai eliminar porque não haverá mais inadimplência no modelo de cobrança, não haverá mais crédito escritural e não haverá mais autopagamento. O imposto será automático, feito e cobrado pelo Estado brasileiro. A contabilidade vai voltar para a sua função que é a original no mundo inteiro. O que é a contabilidade no mundo? Ajudar a empresa ou o empresário a gerenciar o seu negócio? O estoque, a rotatividade do estoque, ajudar a gerenciar as margens de custo, de lucro, que é o que não se faz há muitos anos em função do desperdício da inteligência do nosso contabilista brasileiro e dos seus trabalhadores que ficam envolvidos com bilhões, bilhões de informações desnecessárias que são mandadas para o Fisco Municipal, Estadual, Federal, um vai e vem de papel na pior e mais ignorante burocracia do mundo que colocou o Brasil no pior sistema tributário do mundo segundo o Banco Mundial. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo fora o ambiente de negócio do mundo. Nós vamos eliminar todos esses males de uma vez só com a criação do IVA nacional. Deputado, o senhor falou aqui e brilhou os olhos de todos os contadores, né? Vamos fazer contabilidade e não ficar fazendo obrigação acessória. mas essa questão do crédito financeiro, nós não corremos o risco de prejudicar eventualmente um fornecedor que acabou não pagando e eu que acabei comprando, né? A empresa que acabou pagando lá o IVA, o IBS e o meu fornecedor não pagou, eu não estou transferindo um ônus de fiscalização para o cliente desse fornecedor? Esse é o teu plano de negócio, né? O sistema de débito e crédito para você receber você comprou de quem que você comprou? Você que comprou. Se você comprou, você que vai pagar. Não é o teu antecessor. Você vai receber o que você pagou, não o que o outro pagou lá atrás. Entendeu? Ele só vai receber. Vamos fazer uma cadeia produtiva curta aqui. Saiu a matéria-prima, foi para a indústria. R$100,00 pagou R$20,00. R$120,00. R$20,00 foi para o governo. A matéria-prima recebeu R$100,00. Foi para a indústria. Industrializou, vendeu por R$240,00. R$40,00 foi para o governo e R$200,00 para a empresa. Nesse momento, ele recebe de volta os primeiros R$20,00 de R$100,00. Ok? Então, mas se o primeiro lá não recolher a parte do governo, ou não vai ter essa possibilidade? Raciocina comigo. Raciocina comigo. Você vai receber o que você pagou. Você comprou. Você comprou. Fez a compra. você comprou. O estoque da tua empresa gastou R$100,00. Você comprou R$100,00. Você pagou R$120,00. R$20,00 automaticamente. Ao você fazer o repasse financeiro, ele é retido. Ele vai direto para o Comitê Gestor Nacional. Aí você ficou com R$20,00 de crédito. Você agregou R$100,00. Você agregou R$100,00. Foi para R$200,00. Com 20%, foi R$240,00. O R$40,00 vai para frente. Ele te devolve o que você pagou. Nesse momento, ele devolve o que você pagou. Então, não há risco de negócio. Ao contrário de hoje. Hoje, você vendeu a prazo, você paga antecipado. A submissão tributária calcula por pequeno lá embaixo até o preço final com a margem de valor agregada. Isso é uma insanidade. Isso é contra a economia de mercado. Isso é contra o liberalismo. Isso é um comunismo dentro da estrutura tributária brasileira. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o período de transição do sistema atual para o sistema proposto pela PEC 110. Qual seria o período mínimo? E se o senhor entende que conviver com os dois sistemas simultâneos não traria um ônus para o próprio contribuinte, uma piora do ambiente econômico? Afinal de contas, você trabalhar de forma simultânea dois sistemas por um período longo, isso tem um custo. Olha, eu vejo uma das críticas que se faz é essa historinha, uma história com ele, que inventaram. se você tem uma mudança grande de sistema, como é que você vai fazer? Qual é a receita do bolo? Você tem que fazer a transição. Não tem outra forma, não é? Primeiro, parar, virar uma coisa verdadeira. Segundo, como o primeiro ano vai ser da Receita Federal, a Receita Federal é Pisco, Fins e IPI. é muito tranquilo para a Receita Federal fazer e já adotar o modelo eletrônico de cobrança instantânea. Feito essa transição federal, porque o governo federal não terá esse problema, vem o imposto do ICMS e do ISS. eu acredito que quatro, cinco anos você pode fazer a transição do ICMS, porque nós resolvemos o problema dos estados e municípios, da partilha, que é diferente da transição para o setor produtivo. No meu modesto entendimento, a hora que a Receita Federal fizer o IVA único, nacional, destino, alíquota por fora, elimina todo o contencioso, 90% do contencioso, que é baseado nessa milonga toda, da alíquota por dentro, das cobranças antecipadas, e etc. Então, quando a Receita Federal implantar, não haverá nenhum prejuízo para nenhum setor produtivo. Já no segundo ano, em diante, com essa expertise, com o que os estados já estarão desenvolvendo de nota fiscal eletrônica e alguns procedimentos que o doutor Miguel Abuabi, que é o maior especialista do Brasil em abastecimento alimentar, ele hoje, o software dele, gerencia 80% do supermercado do Brasil e ele bolou o modelo de cobrança em tempo real, algumas interferências já poderão ser feitas desde já nos estados e municípios, casando a nota fiscal eletrônica com o boleto de pagamento. ao fazer isto, ele já antecipa 80%, 90% da transição, porque o ICMS, ele é declaratório, e ele sendo declaratório, a nota fiscal não conversa com o boleto de pagamento que a empresa recebe. Ele é declaratório e alto pagamento. Então, você, ao eliminar isso, você vai ter um ganho extraordinário também na transição mais rápida. eles estão estudando o modelo da Índia, como é que foi feito lá, porque lá é o IVA Dual também, porque é uma miscelana maior, é uma federação mais complicada que o Brasil. Mas nós temos uma consultoria direta do IVA Dual canadense, em tempo real, a doutora Melina Rocha está lá e está atendendo aqui a modelagem, a nossa modelagem brasileira. Mas eu acredito que a equipe do doutor Api e de toda a equipe dele com a equipe do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, da República e da contribuição, de centenas de contribuições que estão recebendo hoje, inclusive eu, sou um dos colaboradores da Constituição do IVA, que é suprapartidário e de interesse da União, Estados e Municípios, que é de interesse da agricultura, da indústria, do comércio, do serviço, dos profissionais liberais. Eu acredito que, tendo boa vontade, e a transição vai ser muito tranquila para todos. Existe uma resistência dos municípios sobre esse modelo. Como resolver a autonomia da gestão de recursos e quebrar essa resistência que, inclusive, é do setor de serviços? O município brasileiro hoje, com o ISS, arrecada 0,9% do PIB, que representa menos de 3% da arrecadação nacional. O que acontece com o ISS no Brasil é uma das aberrações do sistema tributário mais caótico e ridículo do mundo. Só o município de São Paulo, por exemplo, que tem 10,5% do PIB brasileiro, ele arrecada 26% do ISS do Brasil. Não tem cabimento um município, se o ISS é do destino, como é que pode um município arrecadar mais que duas vezes, quase três vezes o tamanho do seu PIB? A ideia do imposto de consumo no mundo, quando foi criado, e a quem pertence o imposto? A quem pertence o imposto? Ao consumidor, na cidade que ele mora, no estado que ele mora, no país que ele mora. Por isso que ninguém exporta imposto, ninguém importa imposto. O imposto pertence à população de onde o consumidor está radicado. Aqui criamos outra reação, que o imposto é da origem. Ora, que robinude as avessas que tira dos pobres para dar para os ricos. O município de São Paulo, que é a nossa locomotiva do Brasil, do estado que é a locomotiva do Brasil, só vai ganhar com o IVA. Ao legalizar o país, ao formalizar o país, ao combater a sonegação, formalizando os empregos, vai formalizar e aumentar a arrecadação com base na expansão na sonegação. Há estudos que eu mesmo já fiz, poderá aumentar a arrecadação em cima da sonegação em até 400 bilhões por ano daqueles que nunca pagaram nada porque sonegam 100%. Então, o problema do município grande é querer manter o ISS separado, desmembrado do IVA. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Foi uma aberração que foi criada e se você mantiver esse quasímodo ou pior, o Frankenstein funcional, você continua distorcido. A prefeitura do estado de São Paulo, o estado de São Paulo com o IVA destino alíquota por fora e com o que está lá no texto funcional da 110 e da 45, ele vai ter autonomia de alíquota adicional. 1% da alíquota do IVA vai dar 0,65% do PIB. 1%. Vai dar quase 1,5% de alíquota do IVA vai dar mais que todo o ISS do Brasil que é cobrado 5%. Então, o prefeito que caiu nessa conversa, ele precisa aprofundar. Está aqui o amigo dos prefeitos e eu, por 50 anos, sou municipalista, estive dentro das marchas de prefeito à Brasília todas as emendas constitucionais dos últimos 50 anos, eu participei de toda a luta municipalista, sou o pai do simples, do super simples, da lei de exportação e uma das maiores lideranças municipais do Brasil. Então, eu sou longevo disso e posso dizer aos prefeitos amigos, ao prefeito de São Paulo, ao prefeito das cidades grandes do Brasil, que confie que o IVA é o mesmo IVA que tem o prefeito de Paris, que tem o prefeito de Londres, que tem o prefeito de Tóquio, que tem o prefeito de Berlim, ele vai ter o mesmo IVA, que vai receber a receita que o seu povo consumir. Ele não precisa ficar tirando dinheiro, fazendo chicana nos pequenos municípios em volta de São Paulo, tentando diminuir a base de cálculo do ISS para roubar a tributação um do outro. Isso é desonesto. Não é uma economia de mercado honesta com isso. Nós precisamos moralizar o sistema tributário porque quem paga esse imposto é o consumidor final, não é a empresa. Não há que haver vantagem tributária para nenhuma empresa e nenhum prejuízo para ela. Ela tem que ser neutra. Quando o imposto passar pela empresa dela, tem que ser neutro. Ela não pode prejudicar a concorrência dela com o outro e nenhum município com o outro e nenhum Estado com o outro. Não tem coisa mais canalha no Brasil do que a guerra fiscal entre os Estados e essa barreira de alíquota de 12, 7% na interestadual. Só a estupidez, a ignorância do Brasil para manter isso por mais de 50 anos, uma barreira interestadual sendo que o mundo não tem barreiras tributárias. A Europa se uniu há 50 anos, as barreiras que tinha entre países já foram eliminadas pela tecnologia, pela união, pelo entendimento. E aqui nós continuamos com essa estupidez de um município brigar com o outro, o pequeno contra o grande, o grande contra o médio e assim por diante e um Estado brigando com o outro. E nessa história todos perderam, todos, porque a renúncia fiscal é de 700 bilhões por ano. 700 bilhões que é cobrado, que não entra no cofre da União em Estados e Municípios e que o consumidor paga. Nós pagamos quando consumimos um bem ou serviço final. Deputado, aproveitando que o senhor mencionou a questão de alíquotas e voltando um pouquinho na questão da transição, como ficariam as alíquotas nessa fase de transição? Ora, vai começar com 1%. E a alíquota será bem menor do que hoje. Hoje, as alíquotas são 30% superiores ao arrecadado. Como não é arrecadado e não está contabilizado, você não precisa. Você vai eliminar essas alíquotas adicionais que tem sobre os bens e serviços que a população paga. nós temos hoje 75% da arrecadação brasileira está em cima dos preços dos bens e serviços. Ou seja, o ISS, ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, CID, o IOF, a Contribuição Patronal, do Empregado, o Fundo de Garantia, o Sistema S, Fundo Rural, o Salário de Educação, representam hoje 75% da arrecadação, de uma arrecadação média de 33% do PIB, tem 25% do PIB que está em cima dos preços relativos de bens e serviços. Só que não é este 25% que está sobre 65% só, que é a população que paga. Tem mais, a renúncia fiscal, renúncia fiscal e a inadimplência que tem sobre os preços, porque quando você recebe benefício fiscal, você não tira do preço, ninguém tira do preço, está embutido no preço. e mais a inadimplência é porque você já recebeu esse imposto, só não recolheu. De tanto amor que ele fica com o imposto, ele quer ficar com ele no caixa, não é verdade? Ele se apega tanto ao imposto que ele fica e essa continha já está em 4,5 trilhões de dívida para a União, Estados e Municípios. Então, essa alíquota hoje, que recai sobre 65%, que é o consumo das famílias brasileiras, hoje nós temos 65% é o consumo das famílias, que tem uma carga tributária de 25%, mas que ele paga mais 8%, então ele está pagando 33% e um quebradinho de impostos sobre os preços dos bens e serviços, e que 8%, 8,2 não chega aos cofres da União e Estados e Municípios, ele fica no meio do caminho. É o chamado renúncia fiscal para incentivo de empresas e ainda de imprensa. Não estou falando do custo burocrático de 100 a 200 bilhões, que com a tecnologia vai reduzir isso 80 a 90% esse custo. Isso vai também sair dos preços, melhorar a empresa, diminuir o custo da empresa, vai diminuir o custo de contratação se conseguimos transferir a tributação patronal e os encargos para o IVA, para a CBS, e com isso melhora os salários líquidos, melhora os empregos, melhora o poder de compra, aumenta o lucro das empresas, que hoje ele é um lucro ridículo, e com isso todos vão ganhar e com isso a economia volta a crescer. Faz 10 anos que nós estamos no zero de crescimento. Então não tem cabimento. O Brasil já podia ter metade do PIB per capita americano, ele está com sete vezes menor, por um erro estrutural tributário que carregamos há 40 anos, desde que ele começou a entrar em vigor plenamente, o manicômio tributário jurídico brasileiro, Frank Stenson tributário que mata as empresas, empregos, salário líquido e o poder de compra das famílias. Precisamos consertar isso urgente. O diagnóstico foi feito, o recado foi dado, todos os organismos internacionais acusam o Brasil como o pior sistema tributário do mundo. É importante e fundamental que as entidades de classe do Brasil patronal, porque a desempregada já estão apoiando, os fiscos do Brasil estão apoiando as mudanças. É preciso unanimidade. Uma parte, dois terços do setor produtivo está apoiando e um terço ainda não. Dos 5.570 prefeitos, 150 prefeitos não estão apoiando, 5.450 estão apoiando a reforma. Precisa parar com essa divisão e chegar num denominador comum. Eu tenho certeza que com essa decisão que o governo tomou de criar uma secretaria especial para a reforma tributária, foi o que faltava para aprovar. Tanto que eu insisti com os governos anteriores, porque eu estou há mais de 30 anos, eu venho trabalhando nessa matéria há mais de 30 anos, para criar uma secretaria especial ou um ministério sem pasta para fazer a reforma tributária. Eu avisei Fernando Henrique, que era meu amigo, fui líder dele, vice-líder dele, avisei o Temer e também fazia discurso na oposição para o Lula 1 e 2 e para a Dilma. Infelizmente, a falta de atitude levou à quebradeira do país em 2015 e 2016, que tivesse adotado reformas estruturais em continuidade da reforma trabalhista previdenciária e administrativa, o Brasil já estaria crescendo a 6, 7% ao ano. E esse é o grande objetivo que tem a simplificação e a tecnologia com o novo modelo tributário que o Brasil vai ter com a aprovação do IVA. E, claro, o aperfeiçoamento do imposto de renda, não é? Claro. Claro. O senhor acredita que se aprovada em 2023 seria possível iniciar a reforma em 2024? Sim. Aprovada em 2024, em 2023, faz-se a lei cumulamentar do IVA, do CBS, IBS, uma lei nacional única e começa em 2024 implantando a contribuição de bens e serviços federal, que vai ser a eliminação do PIS, COFINS, e o IPI vai ser trocado por imposto seletivo monofásico. Eu, pessoalmente, hoje, já não defendo mais o seletivo. Já defendi muito o imposto seletivo. Para mim, imposto de bens e serviços tem que ser tudo igual. Claro que cigarro e bebida tem que ter uma taxação maior, mas é só você fazer isso pela lei. Não precisa sair do débito e crédito. faça tudo isso numa mecânica de débito e crédito, inclusive os combustíveis. Não precisa. Tudo é do consumo das famílias, das pessoas que vão pagar essa conta. Não precisa criar a tributação a maior de dois, três produtos, porque isso não vai deixar de haver consumo. Aguardente, uísque, tudo, o vinho, a alíquota chega a 60%, 70%, o cigarro também. O que aconteceu? A sonegação é a maior do mundo. Mais de 50% do cigarro brasileiro é sonegado. A cachaça, mais de 70% é clandestina e sonegado. O cigarro é clandestina e sonegado. Então, é melhor ter uma tributação única, nacional, destino, alíquota por fora, no débito e crédito normal do que ter um imposto seletivo. Isso, no projeto, contraria um pouco o projeto, porque o projeto prevê o imposto seletivo em substituição ao IPI. Deputado, como justificar que não será mais vantajoso a empresa terceirizar do que ter equipe própria no regime CLT, já que o gasto com folha não gerará crédito para o IVA? A gente não corre o risco de uma maior pejotização do mercado? Bom, deixa eu explicar. Cabe ao setor de serviço unir, chegar no relator, nos líderes do Congresso, falar, olha, nós queremos que o IVA, que a contribuição previdenciária patronal, o salário de educação funural, passe para ser cobrado pelo IVA, pelo CBS federal. Não existe outra forma de cobrar o imposto patronal em substituí-lo do que o imposto de renda, que é muito difícil você aumentar o imposto de renda. Mas é muito mais prático e fácil cobrar isso na CBS. Eu tenho um cálculo que a patronal para zerar precisa de 4, 4,5% de alíquota para zerar a patronal. Porque hoje você já tem 17 setores da economia gigantescos em mão de obra que já pagam sobre o faturamento. Você tem 90% das empresas, que são as micro e pequenas empresas e MEIs, que pagam sobre a receita bruta. Aliás, os dois são por receita bruta, não é sobre o faturamento. Então, o grosso da contribuição previdenciária patronal já é feita pela receita bruta, como é um tipo de IVA, só que é um IVA monofásico, é de cobrança única sem aproveitamento do crédito. Nós estamos estabelecendo, eu estou propondo a vocês, como formulador que eu sou, além de ser idealizador da PEC, que tem feito tantas mudanças no Brasil, eu estou formulando para vocês, propondo para vocês, prestadores de serviço, que não tenta criar a CPMF para isso, que o Congresso e a sociedade não aceitam, não aceitam, isso é inaceitável tributar dinheiro. Por isso que nenhum país desenvolvido no mundo adotou, ninguém tributa dinheiro. Dinheiro representa a sociedade, não para ser tributado como esse canalha do IOF, que tributa o meu dinheiro, eu tenho ódio mortal de quem tributa o meu dinheiro. Eu tomei dinheiro emprestado no dia do Banco do Brasil, está lá o IOF, que quando perdeu a CPMF, o governo passado, acho que era o Lula ainda, ele transferiu a cobrança para as transações financeiras. O sistema financeiro tem que pagar sobre o lucro, que já paga hoje, contribuição social sobre lucro líquido, acho que de 20 e pouco por cento, e mais o imposto de renda, tem que ser 30 e pouco por cento de alíquota do lucro do banco, e tem que pagar o IVA da prestação de serviço, e só, não do dinheiro. Dinheiro não pode ter imposto como tem hoje, hoje você tem, dentro do spread bancário, você tem quase 20% do custo do spread bancário, são os juros, são os impostos cobrados nas taxas de juros, que nós, os mortais tomadores de dinheiro, acabamos pagando. Entendeu? Nós temos que raciocinar que o serviço financeiro está a serviço do povo e das empresas. Claro que eles têm lucro, nós temos que vigiar o lucro deles e tributar o lucro deles. Talvez, por até um pouco mais de imposto no lucro, alguma coisa no dividendo também. Deputado, aproveitando, uma das críticas que são feitas, as PECs, é, eventualmente, a alíquota aí de 20, 25, fala-se até de 30%. Se trouxer a CPP, o senhor está falando de mais 4%, não ficaria um imposto que vai trazer um nível de sonegação, de invasão, as pessoas não vão querer pagar isso na boca do caixa, não vai pela alíquota ficar tão alta. Jorge, eu também sou Jorge, viu? Sou Jorge Raul, Luiz Carlos Jorge Raul. Eu digo a você o seguinte, hoje, é isso que você falou, é a sonegação total. Hoje, os privilégios que tem, as renúncias fiscais que tem na CPP, essa exceção que foi criada dos 17 setores, hoje é impossível cobrar imposto. Hoje, a empresa e o consumidor pagam 30% a mais de impostos, ou seja, são tributados em 30% a mais de impostos do que deveria. Então, o novo modelo vai diminuir essa alíquota em 30%. Isso é estudos que eu tenho feito e estou pronto a debate com quem quiser. Segundo, por que o Brasil pode ter uma alíquota maior que os outros países do mundo? Por que? Exatamente porque 75% da reclutação brasileira está no consumo e folha. 75. Só 25% é imposto de renda, que é 21 e 4 e pouquinho patrimônio. Todos os 5 impostos patrimoniais que é o inferno na nossa vida. IPTU, IPVA, IDR, imposto de transmissão causa-vivo e inter-vivo. Dá 4, não chega a 5% da reclutação nacional. Isso dá um e pouquinho do PIB. Em contrapartida, o que está dentro do preço é 75% da reclutação, 25% do PIB, mais o que é dado de incentivo e inadimplência. Tem 33% do PIB. Quando você transferir essa cobrança para o IVA, tudo vira crédito. O Marco, você falou em crédito. Então, eu estou propondo que a folha de pagamento saia patronal e deixa só do empregado, porque é dele, é do patrimônio dele, o fundo de garantia é do patrimônio dele, é salário dele. Ok? Mas o que você puder tirar da folha, pode transferir tudo para o IVA, porque os Estados Unidos, por exemplo, só 40% da arrecadação americana vem do imposto de consumo e folha. 40 contra 75. A média da OCDE de folha e consumo é 60. O Brasil é 75%. Nós temos 15%. Nós temos 25% mais carga tributária na base do consumo do que a média da OCDE. Então, o Brasil é atípico. É diferente. Por isso, qualquer que for o cálculo de alíquota vai ser maior. É uma conta simples, aritmética, não precisa nem fazer regra de três. é só olhar que se o Brasil é 75% da arrecadação está no consumo e folha, a OCDE é 60%, é óbvio que a alíquota brasileira vai ser maior, porque nós não temos capacidade e coragem de cobrar imposto de renda progressivo dos ricos. O Congresso não tem coragem de cobrar a tributação do dividendo. Está lá aprovado pela Câmara, mas o Senado não votou, está lá na gaveta. Nem que for um pouquinho do dividendo, não tem coragem. Então, paga em cima quem cobra de quem? Cobra de sua excelência, o eleitor, o consumidor, as famílias nossas e todas as famílias. E tanto que os três estudos que eu tenho de carga tributária sobre as famílias, quem mais paga é que ganha até dois salários mínimos. 53,9% de imposto direto e indireto é pago com uma família de mil reais. Ele paga 539 reais. E quem ganha acima de 30 mil reais, 40 mil reais, paga em torno de 20 e poucos por cento. O estudo da Fiesp até é mais duro. 18% de alíquota média é de quem ganha acima de 30 salários e o estudo deles é 48 de alíquota para os pobres. Ora, o país que massacra as empresas, uma microempresa, eu sou o pai da microempresa do Brasil, mas o microempresário não tem direito a crédito, passar para frente o seu crédito, receber de volta. Então, nós temos que criar um sistema único e favorecer a microempresa com outros instrumentos além desse que nós temos hoje que é o do tributo. O senhor falou justamente da microempresa da microempresa que é o nosso grande nosso público, os nossos clientes, a grande maioria dos empresários da contabilidade, dos contadores, são as pequenas empresas. A impressão que dá é que as PECs vão acabar com o Simples nacional, justamente por causa dessa questão dos créditos. Como é que o senhor vê essa questão do Simples nesse novo modelo proposto? Olha, por que nós criamos o Simples depois do Super Simples? Porque nós fizemos uma reforma tributária antecipada. Uma empresa de comércio do Simples tem embutido o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS e tem embutido a folha de pagamento patronal e o imposto de renda. esse é o Simples de hoje. Sete, oito tributos numa única guia. Ok? Se você vai eliminar, hoje tem sete, oito impostos embutidos numa única guia conforme o faturamento. Bom, vamos falar com sinceridade. Você tem sete milhões de filhos, que são as empresas que estão no Simples. Uma empresa é de um ano ou de dois, é uma de idade e uma fatura pouquinho, outra média. Conforme cresce a empresa do Simples, ele vai subindo degrau, vai pagando mais até empatar com o lucro presumido. Então, o lucro presumido do governo federal só não tem o ICMS. O ICMS é normal, mas o imposto de renda e a patronal e a CSL está dentro do lucro presumido e está dentro também do supersimples. Se você eliminar o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS, o COFINS, está eliminando cinco tributos. Então, a minha empresa vai continuar tendo o patronal enquanto ele durar, o imposto de renda e a CSL. Então, ele vai ter três tributos. Porque hoje, eu sou dono de empresa de simples. Tudo que eu compro para a minha empresa, minha família, somos uma família de comerciantes há mais de 80, 100 anos, nós não recebemos de volta as microempresas. O modelo novo vai devolver tudo aquilo que ele usou na sua empresa. Tudo. Ele vai ganhar. Ele vai receber de volta cash. Hoje, ele é punido por estar dentro do simples. Porque ele paga em cima daquilo que já vem tributado. Porque é pela receita bruta. Pela receita bruta. não estou falando da tributação seletiva que é feita hoje, não. Então, o simples vai ganhar muito. E vai ter um capítulo especial que nós, defensores do simples, o Sebrae Nacional está defendendo isto, o CNDL, o Zé César do CNDL, o Carlos Meles, o presidente do Sebrae, o Bruno Quique, toda a sua diretoria do Sebrae Nacional estão trabalhando e eu também estou ajudando a ter um super, super simples para que essas empresas, após o caos tributário, encontram um novo paradigma para o seu desenvolvimento. Aí sim, nós vamos diminuir a mortalidade de empresa, de pequena empresa, que é a maior mortalidade do mundo, nós vamos aumentar a empregabilidade e diminuir os seus custos. Então, a preocupação é muito grande com a microempresa. ela é o xodó de todo mundo. O próprio presidente da república, que eu não sou do lado dele, ele fala com muito carinho das empresas do Simples. Então, o Bernardo Api, todos eles, lá do CECIF, também. Então, nisso, as divergências que a 110, 45 tinha, nós já paramos elas. Eram divergências técnicas, não eram divergências políticas. Por isso que os homens de bem desse país têm que se unir numa boa causa. Qual que é a melhor causa econômica do país hoje? A reforma tributária. Claro, continuar trabalhando para diminuir a taxa de juros, só que a reforma tributária pode zerar a taxa, os impostos da taxa de juros, já ajuda bastante, realocando essa carga. Pode zerar a tributação patronal realocando essa carga, com ganhos para todos. É preciso ter boa vontade. sair da garra do litígio. Gente, 7 trilhões e meio de contencioso tributário é 90% do contencioso do mundo. A trabalhista era a mesma coisa, era 74% do contencioso do mundo. Reduziu bastante, não tudo ainda, mas já reduziu muito. Estou pedindo ao contabilista do Brasil que essa... Vocês sempre foram a vanguarda da reforma do Brasil. Não sei, eu senti que houve uma meia paradinha nesses últimos anos. Confie na mudança. Vai olhar, faz um seminário internacional de IVA para vocês verem que os contabilistas do mundo inteiro não querem saber do Brasil, eles querem saber daqui, de ter um IVA que acabe com essa... Tire o inferno de dentro dos escritórios de contabilidade e dê tranquilidade para a empresa. Quantas guias mal pagas, mal caminhadas, esquecidas, quantos milhões, bilhões de multas os escritórios de contabilidade recebem por ano pela burocracia caótica, anárquica que o Brasil tem. Não é culpa do contabilista, é culpa do sistema tributário, que é o manicômio tributário. Deixa a gente todo mundo louco. Deputado Raul, estamos partindo para a finalização da nossa entrevista. e eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e também deixasse uma mensagem aos profissionais da contabilidade. Queridos amigos e companheiros de luta contabilistas do Brasil, homens e mulheres de contabilidade, tive a honra já uns anos atrás de falar para 3.500 mulheres contabilistas do Brasil. Eu, nos últimos 35 anos, tive um relacionamento muito estreito e próximo com a contabilidade. Desde a primeira vez que eu fui secretário da Fazenda do Paraná, 87 e 90, um período de muita prosperidade para o Paraná, o meu principal relacionamento era a união do fisco com os contabilistas e consegui. Conquistamos o fisco, conquistamos os contabilistas e demos segurança para o empresariado do Paraná, estabilidade da arrecadação e conseguir dar ao governador da época a melhor arrecadação possível. Então, o contabilista brasileiro precisa apoiar o IVA. O IVA não é uma panaceia, não é o que resolve tudo, mas é o melhor sistema, o melhor imposto que tem para o consumo no mundo. Não existe outro. Fora do IVA, o modelo americano não cabe no Brasil. Nos Estados Unidos, só 40% da arrecadação vem do imposto de consumo, dos 40%, 17% é o seiro taxa americano. No Brasil, é 75%, dos quais 54% estão no imposto de consumo. Então, a outra vertente, que é o imposto sobre dinheiro, é uma coisa que é inadmissível no século XXI você retroagir. se a Europa ou o CDE já tem esse modelo e está aperfeiçoando o IVA e recomenda todas as entidades internacionais, porque o IVA é bom. Nós estamos defendendo um IVA tecnológico 5.0 e devolução do imposto para baixa renda. E, mais, Jorge e Marco, ficar atento aos casos de ponta, ou seja, o prestador de serviço mano a mano. enquanto é CNPJ com CNPJ, tranquilo, a alíquota pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, não tem nenhum problema, porque quem paga é o consumidor. Mas, quando é o prestador de serviço na ponta final, esse tem que ter um detalhamento na lei. A PEC 110, ela remete para a lei complementar a questão da saúde e da educação. aí você tem que decidir ou reduz a alíquota de saúde e educação ou dar um cashback para aquelas famílias de classe média que mantêm filhos em escolas particulares, para que ela não faça evasão da escola particular para a pública e também dar um cashback para o plano de saúde das famílias de classe média para que elas não saiam dos planos de saúde e venham para o SUS. Hoje o Brasil tem 175 milhões de brasileiros no SUS e 40 e poucos milhões de brasileiros em plano de saúde. É preciso que tenha mais gente em plano de saúde para melhorar a qualidade do SUS, para diminuir a quantidade de oferta de demandantes de serviços do SUS. Nós temos 50 milhões de crianças em escola pública, 40 milhões de aposentados no Brasil e pensionistas, fora os aposentados da União e Estados-Municípicos que dá mais uns 5 milhões. Temos 5 milhões de benefícios de prestação continuada e temos também mais de 50 milhões de pessoas que suas famílias vivem dos programas sociais. Temos mais de um milhão de policiais militares, civis, soldados. Então, o encargo do governo brasileiro, o grosso, é com a Previdência e as Seguridades. Previdência, saúde, assistência social, segurança pública e educação e saúde, que eu falei. Então, nós precisamos estar atentos que o modelo tributário brasileiro tem tudo para mudar. Não se perca no meio do caminho. Não caia em conta de conversa afiada. Esse é o grande problema. Eu falo que é os fakes tributários. Está cheio de fakes tributários, cada um pensando no seu queijo. Não mexa no meu queijo. Vai mexer na minha prefeitura. Vai mexer no meu ISS. Como se o ISS fosse um impostinho desse tamanho, que há 50 anos está do mesmo tamanho. claro que é melhor pagar 4, 5%, 2% do ISS do que pagar um IVA de 20, 25. Só que não faz bem para a saúde do país. Você tem que entender que a sobrecarga vai toda ela para cima do consumidor final, que paga 33% do PIB, mais 10% de inadimplência e de renúncia fiscal. temos 7 trilhões e meio de contencioso de reais, 4 trilhões e meio de dívida ativa, 700 bilhões de renúncia fiscal e ao ano 300 bilhões deixam de ser recolhido aos cofres da União. Um custo burocrático de 100, 200 bilhões. É isso que nós temos que destruir, botar no fogo do mármore e do amor, queimar tudo isso e começar uma nova etapa. Sair dos dois quintos do inferno. A carga tributária brasileira hoje é dois quintos dos infernos. Não é um quinto como era no Império. Lá era 20%, agora está mais de 40%, sendo que 10% não chega ao Tesouro. Vamos limpar isso, contabilista do Brasil. Vocês sabem das coisas. Eu convivo com os contabilistas aqui em Londrina, em Brasília, em Curitiba. Nós nos conhecemos e sabemos de tudo o que acontece na empresa. Fui secretário da Fazenda, fui prefeito de Cambé e sei como é que funciona. Nós temos que arrumar a casa, fazer o sistema mais neutro para que todos possam ganhar. É o ganha-ganha, como diz o Carlos Médio do Sebrae. Só é bom quando é bom para todos. É o ganha-ganha. Eu tenho certeza que com esse modelo de IVA, depois conserta o Imposto de Renda lá na frente, o Brasil vai ganhar muito. Não há outro instrumento mais importante que resolver do que esse. Claro que está cheio de problema, mas primeiro vamos resolver este. e esse precisa dos contabilistas do poderoso e grande Estado de São Paulo, a locomotiva do Brasil. O meu Estado Paraná já foi a quinta comarca do Estado de São Paulo. Eu sempre brinco com muito orgulho. Paraná pertencia ao Estado de São Paulo, até o desmembramento. Então, nós somos filhos do Estado de São Paulo. Podemos dizer que o Paraná hoje é um Estado de progresso, está caminhando para ser a quarta economia do Brasil. que Deus abençoe. Vamos manter o foco, a força e a fé e vamos ficar livres dos fakes tributários. É bom. O livro é bom. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade. Deputado Raul, quero agradecer a participação aqui nessa entrevista, uma série de episódios aqui que estão sendo gravados e que serão disponibilizados aos associados e a todas as entidades congraçadas da contabilidade do Estado de São Paulo na próxima semana pelo Sescom. E passo a palavra aqui para o Jorge para o fechamento oficial do nosso evento. Obrigado. Deputado, obrigado pela sua participação. muito esclarecedora, muitos pontos. Nós, contabilistas, esperamos realmente um dia podermos fazer só a contabilidade. Em nome do Sescom São Paulo, quero agradecer novamente o Marco Fab pela participação, pelo apoio na nossa entrevista, o deputado que gentilmente se dispôs a nos responder e acompanhe nessa semana todas as entrevistas que nós fizemos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.